Uma vítima, já é a terceira, mais uma mulher que diz ter sido abusada pelo preparador físico Nuno Cobra. Ela declarou ao Ministério Público Federal que o episódio aconteceu em um evento literário, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A moça contou que estava trabalhando como assistente e foi ao camarim de Nuno Cobra para informar o horário da palestra. Ele então teria passado a mão nas coxas dela e se oferecido para acalmá-la. O preparador físico já foi condenado a três anos e nove meses de prisão em regime aberto. O crime? Violação sexual. Nuno tocou nas pernas e nos seios de uma mulher durante um voo de Curitiba a São Paulo, em 2015. A pena foi substituída por prestação de serviço comunitário e pagamento mensal de um salário mínimo à entidade pública ou privada. Mas a segunda vítima não demorou a aparecer. Uma jornalista que fazia uma entrevista com Nuno Cobra para a TV em agosto deste ano. Ela procurou o Ministério Público Federal, disse que teve o corpo apalpado por ele e ainda Nuno teria encostado o órgão genital na mulher. Nuno Cobra foi preso, passou por audiência de custódia. A justiça negou o pedido da defesa e manteve Cobra preso na superintendência da Polícia Federal. O preparador físico ficou conhecido na década de 80 por trabalhar com o piloto Ayrton Senna. É um ícone no meio esportivo e autor de vários livros de sucesso. Agora, para tentar se justificar, Nuno Cobra declarou. Há uma confusão enorme entre carinho e interesse sexual.